Música 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 Pai do céu! Bom dia! Deu pra chegar de dia! É a impressão, Marival! Esta abraçando? Será que eu estou? Saudade, cara! Saudade, meu Deus do céu! Bom dia, bom dia! Esse é o Chico Meu filho saudado de tu! Você esta inteira, mulher? Estou inteira! Só que não pode abraçar muito forte, né? Estou inteira... Quebrou as vértebras aí, né? Quebrou duas. Essa história nós vamos contar hoje, né? É, tô inteira. Graças a Deus. Graças a Deus, tô viva, graças a Deus. E tá funcionando tudo. Graças a Deus. Nós vamos fazer até receita hoje. Vai fazer ainda? Vamos fazer receita. Mesmo chegando atrasado? Tô esperando tu. Legal. Não, mas já tá meio adiantado, meio que adiantado. Tá bom, legal. E as visitas, quem são? Vem cá. Vamos apresentar? Essa aqui é o genro, vem cá, meu genro. Ah, é genro? Muito prazer, Chico. Adios, lá dos Goiás, Morrinhos Goiás. Mas já virou genro dela? Já. Como? E você é a Zilma? Essa aqui é a Zilma, filha. Muito prazer, Zilma. Agora como? Pelos vidros de Chico Abeia. Ah, foi? Você viu que você é famoso? Gente do céu. E me deixou famosa também. Aí me trouxe esse presente de Deus. Ai, mas que bom que a gente te dá presente sem saber que tá dando, né? Coisa boa. E olha, é só presente bom. É só bom? Só bom. Não veio traste até agora? Não, graças a Deus. Não se vem, se perde no caminho e nem chega. Deus não fez nem chegar. Quase que eu não cheguei hoje. Não, mas você é a amor da nossa vida, você é o anjo que... Mas você sabe o que aconteceu? Eu errei a entrada, errei tudo. Quando eu vi, eu falei, mas eu acho que não é esse caminho. Não, mas você chegou, graças a Deus. Não, mas foi legal, sabe por quê? Porque eu peguei altas paisagens, lugar bonito, tem uma vaga linda, aquela estrada que vai para a Mogi. E foi muito bonito. Valeu a pena ter se perdido. Então, e aí cadê a Zilma de novo? Ela foge da câmera. E aí a Zilma, a gente, ela conheceu nós e fizemos assim uma amizade tão linda, apesar de longe. Então, hoje eu sou a mãezona dela e ela é a filha dela. Ah, por isso que ele é o genro, o Adilce é o genro. O Adilce é o genro. Ah, tá. Aí eu falei para ele, vamos tratar de nós se dar bem, porque o povo fala tão mal de sogra, eu não quero ser uma sogra. Você quer ser diferente, né? Eu quero ser diferente. Tá certo. Eu quero ser uma sogra mãezona. O povo fala tão mal de sogra, né? Mas isso aí é folclore, viu? Eu já vi um se dar tão bem. Às vezes o genro se dá melhor com a sogra do que com a esposa. Então, eu amo tanto a minha sogra. Minha sogra tem 90 e... Quantos anos, amor? 97. 97. Eu amo a minha sogra. Mas vocês nunca falaram dela, gente. Vocês sabem que eu gosto de entrevistar o pessoal mais velho? Mas ela mora na Bahia. Ah, verdade. Falou, é. Na Bahia, lembra que eu te falei? É, verdade, é. Nós fomos para a Bahia, ficamos um tempo e voltamos. A Bahia não está nos meus planos agora, não. Não, né? Estou ficando por aqui, é. Eu estou me perdendo aqui, imagina se eu for para a Bahia. Chico, como é que você vai parar na Santa Branca? Eu estou sem entender. Não, mas eu acho que tinha que se perder, foi bom. Porque aí eu vim relaxando. Mas sabe que as coisas acontecem? É, a gente não sabe o que é. Não sabe o motivo. Vamos entrar, né? Você não sabe por quê que o GPS da vida, do destino, te jogou para lá. Então, exatamente. Você não sabe o que podia acontecer na Dutra. Pois é. Então, é coisa que a gente não entende. E foi bom que eu fui relaxando no caminho. É coisa de Deus. Eu fui esquecendo da pressa. Falei, agora não adianta correr. É coisa de Deus. Eu queria chegar antes porque você pediu, chegue mais cedo. Aí chegou mais tarde. Assim foi. Nós acordamos cedo, pensando que tu ia chegar aqui oito horas. É. Aí o marido, amor, é sete e dez. E eu, puff, pulei da cama. Diz que o Chico está chegando. Eu saí sete e meia de lá. Não ia dar para chegar essa hora, mas eu ia chegar antes. O Marival está aflito. O que é isso aí, Marival? Ah, ele quer mostrar. A Fizales. A Fizales. A Fizales, né? Você acredita que eu senti o cheiro? Aí eu falei, o que é isso? É a Fizales. E você sabe quem trouxe para cá, né? Passarinho. Passarinho cagou aqui. Mas foi naquele primeiro dia que eu vim aqui, que eu acho que eu falei para vocês que aquilo... Não falei que eu mostrei o pé de Fizales? Não foi isso? É, é isso mesmo. Eu acho que foi. Está carregado. Peraí, a gente fala cagar ou cocô? Ele fez um cocô ou fez um cagar? Depende de quanto você quer ser mais educada ou você não liga para isso. Cocô é para os educados? Ah, eu não sei. Eu falo cagar mesmo. O passarinho veio aqui e cagou aqui no nosso quintal. Mas vamos entrar, né? Tem um passarinho que se chama cagacebo, já viu? Tem, tem. Não tem? Qual é? É um pequenininho, amarelinho. Ele canta e pula. Ele canta e pula. Não, aquele é o cagacebo. Não, é o cagacebo. Cagacebo também tem isso. Não é o tisil. O tisil também faz isso, é. O tisil vai lá no morão. Aquele pretinho, né? O pretinho e pula. E pula. Mas vamos entrar, né? Vamos, ele está aflito. Vamos embora, vai. Mas vamos entrar para quê? Levar o Chico lá para dentro. Dá um visado para o Chico comer. Dá lá. Mas dá descascado já. Isso é... Não, eu gosto, eu gosto. Obrigado. Isso é saúde pura. Quer comer, né? Você tem lá? Eu conheço fujuar de capote. É o quê? Juar de capote. Juar de capote. Saco de bode. Saco de bode também chama. Chama saco de bode também? Saco de bode. Saco de sapo, sei lá como chama. Japoca, Juar de capote. Tem vários nomes mesmo. Vocês são de Goiás mesmo, não? De Goiás. Morrindo. Mas vocês são nascidos lá mesmo? São. Nascidos. Na roça ou na cidade? Na cidade. Na cidade. Na roça. Ele na roça, né? Ah, porque... Eu lembro do pé rachado. Não, mas quando era pequeno, né? Eu gosto de assistir. Sim, mas é. Quem ficou na roça uma vez, não esquece mais, né? Não. As minhas origens, não. É. Eu trabalho na roça também, então. Mudei para a cidade, mas... Mas não esquece a roça. Não, meu ganha-pão é na roça. Ah, é? Ah, que legal. Que bom. Que bom que vocês vieram aqui, hein? Não, maravilha. Vocês são da igreja também? Da Carminha e do Marival, não? Não. Não. Sou católico, mas não... Não distingue. Não, não. Pra ti. É a pessoa, né? Toda religião é alcançar a glória eterna. Legal, que bom. Eu fico feliz de ver isso. A felicidade toda é por levar para um lugar só. É isso aí, eu também acredito nisso. Eu perguntei porque todo mundo que veio aqui até agora, acho que era, né? Da CCB, não era? Isso. Eu acho que eles são os primeiros que não são, não. É, veio um casal que é dia sábado também, que não é. Então vocês estão abrindo agora, né? Vieram de... Vieram de Guarulhos. Vieram de Guarulhos. Vieram de Guarulhos, né? Que legal. Tem um ônibus, tem um... Falar em CCB, tem umas irmandades que estão... É, preparando um ônibus para vir. Eu falei, será que... Mas o restaurante nem abriu ainda, você vai receber um ônibus aqui já? Um ônibus de gente, você acredita? Vai vir? Ele ligou para mim e falou, irmã, tem um ônibus aqui que a gente faz excursão. Eu acho que o ônibus não sobe aqui então, hein? E já está enchendo de gente. Está muito mal de motor para subir isso aqui. É, então... Aí tem um sobrinho meu de São Paulo que falou, tia, no dia que vier esse ônibus eu vou estar aí também. Aí vai vir gente com instrumento, para tocar, indo, para cantar. Não, vai ser uma festa, vai ser lindo. Muito lindo. Eu falei, meu filho, eu não sei se o ônibus vai subir. Ele falou, não, não se preocupe, não. O povo sobe a pé. Não, nós pega o carro que vai vir três carros com ele. Ah, e vai baldeando. Ele desce, vai baldeando, traz todo mundo de carro. Falei, então, está bom. O que aconteceu com essas crianças aqui, está todo mundo calmo? Eles não eram assim, né? É que eu conversei com eles. Eu falei, Chico, a abelha está chegando. Jura? Faz tempo que meu filho não vem aqui. Não passa barulho. Por favor, seja educado, porque eu vi o meu filho lá numa casa, que os cachorros eram tudo educados. Ah, então você viu que era possível, né? É, eu assisto tudo assim. Aí você falou assim, nossa, que cachorro educado. Você falou lá. Foi lá em socorro. Em socorro. É. Nossa, que cachorro educado, na cada luz. Na cada luz, foi, é. Aí, que cachorro educado. Eu falei, bem que os meus deviam ser assim. E aí você conseguiu educar. Não, eu conversei com eles. Que legal. Não é brincadeira, não conversei nada. É que, não sei, você vê como eles estão, calminho, tranquilo, hoje? Nossa, eu estou até estranhando. É. Porque geralmente chega alguém. Eu não lembro o nome deles. Beluga. Essa é a beluga. Essa é a beluga, mãe. E os outros é a bolinha. As bolinhas e a beluga. A bolinha é a beluga. E aí, e aí, e aí, e aí. Pronto, foi mexer com eles. Pronto, pronto, pronto. Ah, não, não, não. Deita, deita, deita. Ah, deixa, deixa, deixa lá. Deixe lá. Olha lá, olha lá. Bolinha, bolinha. Deita lá, deita lá. O dentinho, é verdade. Agora eu lembrei deles. Bolinha. Deita. Então, Carminha, deu tempo de eu chegar para vir fazer a comida, é isso? Deu, a gente vai fazer. Lembra que eu falei para você que quero fazer... Carnice de sol com... Carnice de sol, desfiada, passada na manteiga de garrafa. Legal. Ah, eu trouxe coisa que está dentro do carro. Trouxe umas coisinhas. E hoje, o que acontece? A manteiga de garrafa a gente tem, que veio de Pernambuco. A carne de sol, a nossa filha trouxe. Ah, foi ela que trouxe? Trouxe, trouxe lá. Pense uma carne diferente que em São Paulo não tem. É. Aqui não tem dessa carne. É feita lá mesmo, Adilson? Não é vocês que preparam, não, né? Vocês compraram lá? Compraram, sei que já prepararam. Mas é de lá mesmo. É de lá mesmo, da região. Não é carne de frigorífico, não. Não. É mais caseiro, né? Isso. Ah, esse é bom. Ah, esse negócio artesanal é melhor, né? Pois é, é sempre mais cuidado, né? Então, essa carne tem cheiro de manteiga, né, Zinho? Ah, é? Então você vai economizar a sua manteiga de garrafa já? Então, ela já tem um cheiro de manteiga. Aí, para completar, a gente bota a manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa, né? Né? Legal. Eu vou pegar as coisas que estão dentro do carro, que eu esqueci, porque vai ficar no sol ali. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Isso aí. Vamos entrar lá, então? Vamos lá. O Marival está aflito, gente. Ele já falou umas cinco vezes. Vai entrar. Você está doidinho com o meu tempo. Bora, bora. Ela também pode ficar muito tempo em pé. Ah, é por causa disso. Para poupar, né? Vamos lá, então. Então, Chico, eles estão felizes também, ó. Ganharam colchão. Ganharam colchão para dormir. Por conta do frio. Eu falei, bota o colchão para os bichinhos dormirem. Aí eles dormem. Com licença. Toda. Entre aí. A casa continua a mesma coisa, né? É. Deixa eu... Está gravando, Chico? Está. Pode desligar a televisão para não fazer barulho? Opa. Opa, aí fica bom. Olha o que a filha Zilma fez para nós. Como? Tirou dos vídeos? Tirou do vídeo. Mas ficou bom, né? E fez esse quadrinho. Ficou bom. Ah, mas eu estou feinha aqui. Estou feinha? Não. Está linda. Estou linda? Não, acho que está, não. Não está feia, não. Só o Marival está com a cara meio triste só. Está. Mas feia não está, não. Está muito sério. É, ele está sério. Não está feia, não. Não está, não. Você queria aparecer dando risada? É isso? Eu? É. Não, esse dia acho que eu evitei. Eu não queria mostrar que o dentro está quebrado. Mas quando eu estou quebrado, não tem jeito. Você fala, já abre a boca, filho. Não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Bota aqui. Então, vamos entrar. Vamos. Esse freezer tinha aqui, já? Já. Não. Não lembro desse freezer. Não, na época não. Quando você veio, não tinha, não. A última vez que eu vim, acho que não tinha, não. Não lembro disso. Se eu te contar a preparação de Deus desse freezer. É, vocês ganharam. Tudo. Não. Tudo na nossa vida é uma preparação. É uma coisa especial. A gente tem dessa maneira. Eu vendendo, eu trabalhando com pamonha, com bolo de milho e tal. E a gente precisava de um freezer para botar alguma coisa, para congelar, né? E, por exemplo, eu ia armazenar o milho para... Nossa, amor, que cheiro gostoso. É o quê? Ah, que o Chico trouxe. Ah, é o manjericão. É o manjericão que eu trouxe. Eu trouxe o que eu peguei também, né? Esse aí, ah, você pegou esse aí, não é o que eu trouxe. É o rasteiro. É o quê? Dentro e rasteiro. Ah, o mentro e rasteiro. Eu sei qual é. Esse é bom para colar o osso. Ah, por isso que ele pegou para você. É, porque o médico falou que a minha idade... Ah, a idade da senhora vai demorar a colar esse osso. Digo, não, você me chama de véia mesmo, né? Mas até que eu estou bem. Pela idade, eu estou ótima. Mas você não pode ficar muito de pé. Você não quer sentar já, não? Não, eu fico um pouco de pé, um pouco sentada. Para não ficar só parada também. E aí, o que acontece? Eu precisava disso aqui. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha um centavo. Conclusão, mas sempre tive muita fé. Mas aqui é assim, o Chico entra e nós já vamos contando. Quer que eu acenda a luz? Não, eu gosto assim. Tá. E aí, uma irmã me ligou e falou... Irmã, tem uma pessoa que está ligando. Que está vendendo um frizz. Tá bom, e ela quer dois mil. Pode falar para ela que o frizz é meu. E o dinheiro? Eu não tinha dinheiro. Mas sempre tive fé. Conclusão. Veio uma pessoa. Eu arrumei uns... Uns casacos dele. Troquei os forros do casaco. Ganhei um dinheirinho. Vendi pamonha e bolo. Ganhei mais um dinheirinho. Pronto. Liguei para a mulher. Falei, moça, eu não tenho dois mil. Mas eu tenho mil e oitocentos. Você não faz o frizz por mil e oitocentos? Faço, pode vir buscar. Chico. Tá aí. Novo, novo, novo. Que legal, né? Novo, novo. Olha, é novo mesmo, hein? Viu? Ela usou três meses. Mil e oitocentos. Já está funcionando? Sim. Já está cheio de coisa aí? Já está, já está. Já está cheio de coisa. Você tem o quê? Pamonha? Você tem? Não, aqui não. Aqui tem mistura. Ah, tá. Se que estivesse pronta, eu já queria levar. Ah, não tem, porque não tem milho. O irmão não plantou milho por esse dia. E aí, conclusão. Tá, peguei os mil e oitocentos e a gente vai trazer como? Tem que pagar o carreto. Ah, e tem um irmão da igreja que o Marival trabalhou com ele. O Marival falou, irmão, tem um freezer para trazer e um fogão. Fogão também para fazer os bolos. Comprei de uma irmã. É, você traz para mim e trago. Quanto que é, irmão? Não vou te cobrar nada. Olha que beleza. Chico, é tudo a fé. Quando a gente tem fé, tudo acontece. Tá aqui. E aqui é o netbook para você me ensinar. Ah, esse aqui eu vou ensinar. Vamos lá, para ver se você recebe. Você não recebeu nada até agora do YouTube? Não. É, então... Então nós vamos resolver isso aí logo. Vamos. E aqui, dá uma olhada. Grava essa lindeza que minha tia trouxe. Olha só. Coisa mais linda. Tá vendo? E você pode comer essas coisas na sua idade? Ah, mas eu come é tudo. É? Eu come é muito. Você não tem problema com comida não, né? Não, não tenho problema com comida. Legal. Eu como e como muito. Trouxe queijo purinho para nós, ó. Bem legal. Chico, você não toma café ou quer café? Não, agora não. Agora está a hora não. Você conhece, né, Chico? Esse aí eu piquei. Eu vou fazer o arroz nele agora. Ah, é? Primeira vez que você vai fazer na vida. A Zilma ensinou a você como é que faz, não? Ela preparou. A Zilma temperou, né? Foi. Temperou. Só tacar o arroz agora. Isso, temperou, cozinhou um pouquinho. Por quê? Agora bota o arroz. Você come, né? Não, eu adoro isso, gente. É uma delícia. Piqui? Nossa, senhora. Você vai levar para fazer em sua casa. Isso é uma das plantas que eu lamento que não dá na nossa região aqui, né? Ah, ela me trouxe quatro mudas. É, mas eu acho que aqui não dá, não. É, eu plantei um aí também. Aqui é frio e úmido para o Piqui. Tem que ser mais para o Cerrado, um lugar mais quente. Ah, mas o nosso vai dar e não me desistirá. Para cima de Belo Horizonte é aí que começa a dar, eu acho. Daqui a oito anos, Chico, a Bela vai voltar aqui. Só que foi um milagre aí, né? Daqui a oito anos você vai voltar aqui e o Piqui vai estar produzindo. Você vai fazer arroz a Zilma com o Piqui? Zilma, você faz, meu amor? Faço, sim. Ô, Zilma, mas o arroz você faz normal agora aí, é isso? Normal. Vai normal e vai dar o gosto. É, você põe o arroz aqui. Isso, explica aí como é que faz. Ressoca, né? E deixa normal. Tá. Entendi. Bota o arroz aqui dentro? É. Legal. Tá bom. Eu já comi, mas eu nunca vi ninguém fazer. Porque a gente come assim nos restaurantes goianos que tem, mas nunca perguntei como é que faz, né? Mas vai fazer o arroz antes já? Ou o outro prato que você vai fazer é rápido, é isso? Ah, o outro é rápido. Ah, beleza. O outro é rápido. Muito bom. A sanguínea. Aqui, ó. Aqui não. Você quer a produção do Citi aqui, não? Essa aqui é. Essa daqui. Beleza. Essa daqui. É laranja de doce? Não. Não? Isso é uma laranja japonesa. Ela pode fazer o doce com a casca. Ah, não é de doce, não. Pode fazer o doce com a casca. Ela é uma laranja... Quem é, amor? Então, ele pode fazer o doce com a casca dela. Sim, beleza. Não é de doce, mas pode fazer. Não é aquela que é amarga, azeda, não, né? Não, mas ela pode fazer. É uma... É uma... Eu chamo ela de laranja de doente. Por quê? Ela não é ácida. Ah, é? Ela é bem gostosa. Ah, olha só. Não conheço a laranja, não. Nossa, ela é uma delícia. E carregou bastante aqui. Beleza. Carregou bastante. Tem bastante. Até depois vai arrancar pra você levar um pouco. Ah, é? Tem bastante? Ah, eu quero. Deu bastante. O fogo já tá aceso lá fora ou não tá, não? O fogo tá aceso. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá que o Marival tá conversando aí. É, vamos. Nossa, como que mudou aqui, gente. Bom, a bagunça continua a mesa. Não, parece que vocês fizeram... Tá tudo diferente aqui. Tirou alguma coisa? Essa mesa... Ah, onde é que nós vamos... Não, tem um espaço aberto. Ah, acho que tirou... Não tinha uma ureta aqui? Não, não tinha. Como assim? Acho que tinha mais coisa por aqui. Tinha coisa espalhada aqui, então. Tinha, tinha. Não tinha essa vista daqui, eu lembro. Não. Não era desse jeito. Ó. Opa, vai ser no disco de arado. Vai ser nesse trem aqui, ó. Ó, que beleza. Isso aí já passou óleo aí? Passou óleo. Não sei por que que ele passou, mas acho que tinha que passar mesmo, né? Já lavou, já deixou tudo bonitinho. Aí daqui... O fogo aceso. Isso. Ó o jacaré. É o mesmo jacaré ainda, será? É o mesmo jacaré. É o mesmo jacaré ainda. É o mesmo. Caramba, isso deu lenha, hein? Deu lenha. Deu muita lenha. Olha só aí, tem muita ainda. Nossa, cara, tem bastante. Ah, quando você veio aqui, não tinha tirado o barranco já? Não tinha, Carminha. Não tinha tirado. As coisas estavam tudo aqui perto. O barranco estava aqui? Tava. Ah, então pronto. Por isso que tá diferente, tá maior aqui tudo. As plantas estavam tudo aqui perto. Isso, isso mesmo. Era outra coisa. Nossa, as couve tá bonita, hein? As couve tá bonita, o... Ah, você mostrando as plantinhas lá? Fia, você pode andar mesmo? Eu posso. Ela é teimosa, Chica. Ela é teimosa? Não adianta, né? Ah, Chica, eu já tomo banho sozinha. Tudo bem, mas é... Sozinha. Vai abusar, né? Você mostrando as plantinhas, eu lembrei, Você tem dessa lá. Essa é a pariparoba. Sabe onde eu ia? Essa é a pariparoba, é. Olha o pensamento da gente. É. Eu vi essa pariparoba em socorro. No meio do mato. Ela é do mato. Você foi pra socorro? Eu fui pra socorro. Você falou pra mim, o que você foi fazer lá mesmo? Era a gente da igreja. Eu fui na casa de uma pessoa da igreja. De uma irmã, né? De umas amigas que vieram visitar nós aqui. Isso, já lembrei, é. Trouxeram café de socorro, fizeram uma mesa. Falou, ó, nós vamos fazer uma mesa bonita igual a mesa que você faz pro Chico Abelha. Tiraram foto, fizeram um videozinho. Então, eu fui visitar e eu vi isso aqui lá no mato. Falei, nossa, a gente bem que devia ter parado pra levar, né? Mas aqui tem. Eu nunca vi por aqui. Quando é um dia em Guararema, eu tô lá passando e vi isso aqui na porta de um senhor. Aí parei e falei, moço, me dá uma mudinha disso aqui que eu vi tão longe e eu tô vendo aqui. Não, moço, eu lhe dou a toda. É, arrancou com a raiz e tudo. Não, leva o vaso com o cúmulo. Ah, ele tava com o vaso. O marido passou a mão nesse trenzão aqui, ó. Ah, que legal. Enfiou dentro do carro e trouxe. Aí eu vi você mostrando ela na sua casa. Isso aí, coloca no mato, isso aí não precisa de vaso, não. Ah, não? Não, isso aí é forte, porque você vai deixar no vaso, ele vai sentir falta de água. Aliás, já tô vendo que as folhas lá só tão pedindo... Tão pedindo água, né? Alguma coisa, nutriente, porque tá faltando. Que adubo que eu boto nero de gado? Nada, coloca ali num canto, ali, ó. Num lugar mais sombreadinho. Pode ser na sombra, ela gosta de sombra. Sabe aquela plantinha que você me deu? No dia do meu aniversário? Você não trouxe um vasinho lindo. Parecia um copo de leite miudinha. Coisa barulhida. Ah, não, isso aí eu comprei. Plantei no chão, não é que morreu? Ah, mas então, tem planta que precisa ficar em vaso e em ambiente controlado. No caso, aquela. Aquela. Essa aqui não, essa aqui você pode largar. Coloca ali naquele canto que é mais sombreado. Se eu andar um pouquinho ali, eu já acho essa pariparola, porque aqui é a casa dela. Ah, é? É, aqui você acha fácil, é que você nunca andou por aí, né? Não, não. Acho que não, né? Falar em planta, você trouxe a ortiga? Não, né? Esqueceu. Puta minha, meu Deus do céu. Eu vou lá buscar. Acho que vai ter que ir lá mesmo, viu? Eu vou ter que ir lá buscar. Esqueci da ortiga. Você falando de planta, 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 planta. É muita coisa na minha cabeça. Eu tô muito louco. Você conhece isso aqui? Isso aqui é uma planta aqui. Como é um remédio? Isso aqui tá com cara de ser malva. Mas, ah... Tem cheirinho? Tem. Eu acho que isso aqui é um tipo de malva, mas eu não conheço. Ela dá uma florzinha branca, mas eu não sei. Isso aqui eu ganhei. Olha, então vamos ver se alguém conhece aí, coloca nos comentários. É. Porque ela parece a malva e tem cheiro de malva. Eu não sei se é. Tem cheirinho bom. Como eu não conheço direito, né? E dá um... Eu não arrisco falar pra você se é ou não é. Peraí, isso aqui não é ortiga, Chico? Não. Isso aqui, ó. Isso é ortiga. Não, não. Não é, não. Não? Isso aqui que eu conheço é erva canudo. Isso aqui chama-se erva canudo, que eu conheço. Não é ortiga, não. Ah, eu já acho que é ortiga. Aqui, ó. Não é, não? Não é, não? Ela pode ser da família da ortiga, mas eu conheço aqui de erva canudo. Então, essa é erva canudo, você sabia que põe ela pra secar e faz um coisinho e bota no ferimento? Não, não sabia, não. A erva canudo, sim. É. Você põe ela pra secar natural, não pode ser no sol. E eu sei que a turma fala que é bom pra picar de cobra, assim, você colocar no local e fazer chá, dar banho e chá. Não sabia, não sabia. É, isso foi um homem, uma vez tinha um cavalo que tava vertendo sangue pros olhos e pra traseira, e aí ele receitou isso aí e o cavalo melhorou. O meu cachorro, não sei se você gravou o Beethoven, o pai dos bebês. Eu gravei todos antes, todos que tinha aqui eu gravei. Então, fomos pra Guararema e como sempre ele prende tudo, amarra com medo de passar carro, atropelar, enfim. Quando voltou? Quando voltou o Beethoven tava morto, cagando sangue. É. Então foi cobra? Pode ser, pode ser, pode ser. Nossa. Mas tava morto já. Tava morto já. E esses aqui mataram três cobra. Ah, então. Duas jararacuçu e uma cascavel. Eles mataram? Mata, eles matam. Porque são cinco. Eu acho que enquanto um distrai ela, o outro vai na cabeça. É, porque se ela pega... Mata. É, mata. Porque o cachorro tem pouco sangue e a gente ainda aguenta mais tempo, né? Pois eles mataram, mataram três cobra. Uau. Pois é, Chico. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá fazer o... Fazer a comida? Chico, eu, eu... É a sua vinda hoje. Peraí, peraí. Deixa eu ficar na frente, senão não pega sua voz. Fale. A sua vinda hoje aqui é... Sua vinda é sempre especial. E aí a gente vai preparar aqui e depois vamos contar o milagre que Deus fez na minha vida. Porque foi um grande milagre. Mas aí eu vou ter que sentar. Sim, é. Tem tempo, né? Não é agora, né? Não é agora. Vamos ajeitar ali. Você tem as fotos de como ficou o acidente, o carro, né? Você mandou pra mim, mas eu não sei se apagou já. Não, mas eu tenho. Eu guardei isso. Porque quem vê o carro fala que não sobrou ninguém. Mas eu tô aqui falando que Deus é bom. E que o marival não aconteceu nada, né? Ele não tava comigo. Ah, mas ele não tava no carro. Não, então. Lembrei. Então, ele insistiu pra ir comigo. Você falou não. Não, amor. Vai com o marido da irmã. Eu e dois homens vão conversando e eu vou com a irmã aqui conversando. Tadinha. E aí aconteceu. Mas aí a gente conta daqui a pouco. Legal. Vou preparar o... Você que vai preparar, não é, o marival? Não, eu vou preparar. Ah lá, hein? Ele já... Ele já... Eu tô bem, Chico. Graças a Deus. Chico, eu fiquei 27 dias sem mexer na cama. 27 dias. Um nervoso de... Duas vértebras. Nossa, imagina eu. Você. Parada. Na casa dos outros. São Paulo. Bom, eu não vou te perguntar agora, porque senão você não te emenda a falar. Não, pergunta. Não, vamos depois a gente conta isso aí. Depois, isso. Quer mão pra passar aí? Então, então tá bom. Vai lá. Ontem eu tomei banho sozinha, quase caí no banheiro. Mas não cai isso. Ah, que legal, né? Que legal. Quando eu segurei na parede, segurei no negocinho que abre... Ele foi em Guarana buscar o casal. Aí você tava sozinha. Eu tava sozinha. Digo, eu tenho que tomar um banho. Lavar cabelo, ficar cheirosa, esperar as visitas. Turf no banheiro. Quando eu tô lá, meu Deus, deu um desequilíbrio. Porque é assim, a coluna, a minha coluna tá assim. Dá uma desequilibrada, dá uma... De repente. Ela dá uma quicada no nervo ciático. Ah, então dá uma dor, né? Pense na dor. Aí desequilibra a gente mesmo. Você tá tomando analgésico? Não, anti-inflamatório? Eu tô fazendo fisioterapia e acupuntura. Mas não tá tomando remédio pra dor, não? Tomei bastante. Agora não mais. Agora não mais. Que bom. Graças a Deus. Isso é bom. Agora eu tomo muito esse fedorentinho que o Marival trouxe. Sei, o mastruz de rasteiro. Aquele mastruz rasteiro. É. Isso, ele bate com leite, eu tomo uma copada. Com leite? Eu tomo com leite. Então esse que é o mastruz com leite, não é aquela árvore de Santa Maria, então? Eu acho que os dois podem bater. Com leite? Eu acho que com água fica sem graça. Você toma leite? Você gosta de tomar leite? Não, eu não gosto de tomar leite. Mas com água, filha. Inclusive eu tenho alergia a leite, acredita? Mas por que você faz com leite? Pois é. Será que não é melhor que você faz com água? Com água fica mais natural. Leite é inflamatório. Ah, é? Leite, queijo, tudo é inflamatório, é? Nossa. Procura na internet pra você ver. Leite e queijo inflama. Zilma trouxe queijo e eu não posso com leite nem queijo. Mas eu comi tanto queijo, hoje no café, de queijo, mas eu como mesmo. Quando eu gosto, eu como até enjoar. Vez em quando, né? É. Mas ela não abusa não, Caminha. E ainda mais o queijo que ela trouxe. É um queijo puro. Tem... Não, tem gosto de queijo mesmo. Tem gosto de queijo. Tem gosto de queijo. Tem gosto de supermercado, né? Não, o daqui é... É. Esse não, esse é puro. Da fazenda lá. Legal. Bom, vamos... Vamos. Vamos agir. Eu acho que o Marival vai ter que te ajudar, né? Vai. Ele vai botar a vasilha aqui. Tá. Por lá que eu vou... Você vê, eu tô andando devagar, aparenta, eu tô andando, graças a Deus. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. O Marival, você tem que ser o braço dela, porque essa mulher é doida, né? Eu sou o pé... Carne de sol. Ah, desfiada. Carne de sol desfiada, os bolinhas querendo comer, mas não pode. Isso aí não pode cair no chão, não, hein? Não, isso não. Não, já era. Manteiga de garrafa de Pernambuco. Aqui é tudo importado de lá. Importado, né? É. Um de Goiás, outro de Pernambuco. Um de Goiás, outro de Pernambuco. E o marido é da Bahia. O marido é importado da Bahia. O marido aqui é... Eu sou importado de Pernambuco. Esse disco de arado aí, você já tinha ele? Isso aí eu ganhei. Não lembro dele. Tava guardado lá dentro, né? Nós fizemos um vídeo com ele aqui, fazendo linguiça pra irmãs. O marido é muito bom. Escuta, Marival. Eu tava falando que essa lenha aqui ainda é aquela... Aquele jacaré ainda. Aqui ainda é aquele jacaré que caiu. Aquele. Caramba, hein? E ali na rua tem bastante. Eu vou pegar. Ainda tem mais. Mas é da mesma árvore? Não, de outra. É outra árvore, né? Porque eu tava estranhando. Até hoje. Quanto tempo faz que eu não venho aqui? Nossa, uns seis meses mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Você já fez isso aí que ele vai fazer, não? Essa receita? Ela inventou de fazer isso aqui hoje, né? O disco de arado vai ficar mais bonito. Aham. Vai ficar mesmo. Aí eu passei o óleo nele pra dar uma... Mas carne de sol você já fez? É, a gente fazia ela frita na... Na Bahia era frita, né? Aham. Fritava aqueles pedaços... Fritava na panela de ferro, ó. Foi na panela de ferro, ó, numa frigideira. Aham. Mas isso aí vai dar certo, né? Isso aí. Vai. E aqui é rapidinho. E vai ficar bonito. Ô, Marival, a Carminha falou que aqui já tava aberto desse jeito. Eu não lembro que era assim. Tava. Mas tinha coisa aí, então? Porque eu não lembro que aí dava pra natureza assim aqui. Esse pedaço sempre foi assim. Mas tinha algumas coisas aqui bloqueando? Tinha, tinha os negócios. Ah, tinha os negócios aí. Tinha, tinha. Eu acho que é isso, por isso que eu não lembro. Isso aqui é araçá, essa árvore que tem aqui? Isso aqui é araçá. Isso aqui é abacate. Tá vendo os abacatinhos pequenininhos? Já tem abacate, né? E ali aquela de trás é o... Ah, e aquela é o pau-ferro, né? Que tá ali atrás, né? Esse araçá é o amarelo, Marival? É o amarelinho. Amarelinho. Isso aí que come o jaculo, ele cresceu muito. Ele é, então. Eu ia perguntar como que você colhe, porque... Mas quem fica embaixo, que dá tempo, pega. Mas isso é coisa que se faça, Carminha. Vai! Você trazer sozinha as coisas. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez, é. Muito legal. Deixa eu te falar. Deixa eu... Não coloca ainda não, Marival. Deixa eu pular de lá, que eu quero pegar você colocando. Vamos cheirar pra ver se tá boa. Ah, mas isso aí estraga. Isso não estraga. Não, não estraga. Que delícia. Não, não estraga que delícia. Ó, manteiga de garrafa e tem que ser uma quantidade generosa, viu? Ah, é? Porque tem que fritar, né? Tem que fritar. E deixa eu te contar, essa manteiga... Acho que dá isso aí, né? Não, não dá, porque a carne é bastante. É, faz pijama. Ó, ela quer que frite mesmo. Essa manteiga, ela não faz mal. Às vezes tem pessoas que falam, ah, não posso comer fritar. Não, essa aí é pra quem tem colesterol. Isso aí pode comer, é. Esse não tem colesterol, porque ela é pura. Entendeu? Aí, não, amor, primeiro a cebola. Ah, primeiro vai fritar a cebola. Não, primeiro ela, amor. Seu cebola vai queimar. Cebola. Ah, é? Cebola. A receita do Marival é diferente, então, hein? Tudo que vai a cebola, você tem que dar uma fritada na cebola primeiro. A cebola vai dar? Dá. Aí, vira aí. A cebola dá. O povo tá pedindo, sabe o que? É a receita do camarão de novo. Como assim? É, já passou, né? Já tem, né? Já tem lá no, 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 coisa. O camarão empanado? O camarão empanado. E a cebola. Ah, e a cebola empanada. É verdade, é. Mas aí eu preciso ter carro pra ir em Bertioga buscar o... Nossa, é. Buscar o camarão. Da outra vez foi alguém que trouxe? Foi, não. Não lembro. Da outra vez nós compramos de uma irmã que veio de Caraguá vendendo camarão, aí nós compramos. Mas precisa ser fresco ou pode ser congelado? Não, pode ser congelado. Ah, mas então não é difícil. Mas não pode ser muito velho, tem que ser novo. Ah, congelado de pouco tempo. Isso. Sabe por quê, Chico? Eu tenho dois potes aí de camarão. Mas ele tá tão velho que parece que ele tá seco. Eu sei como é, esquisito. Ele dá uma, ele dá uma secada. Sabe o que acontece? Mostra que a manteiga não tava muito quente. Não. Né? Não tava. É bom quando tá quente, faz... Aí vai na hora, é. Aí vai na hora. Vai fazer isso aí quando eu colocar a carne. É? Chega de manter a garacinha. Pois é. Isso aí, só isso aí já é bom, né? Você tá vendo o cheiro? Que delícia. Só isso aqui já é bom. Vamos ver se ela dá uma, uma tostadinha. Eu vi a Alexandrina fazendo não sei o que no disco de arado. É. Lembra que você gravou lá? Ixi, já fizemos tanta coisa de disco de arado que eu não lembro. Ó, Carminha, tem mais de 300 vídeos com a Alexandrina, eu. Mais de 300, é. Fora o que ela fez no canal dela, né? Que deve ter mais uns 100 lá. Eita, mais Alexandrina. Eu não lembro de todas as receitas. As que deu errado, eu lembro. É? Aquele porco que pegou fogo dentro da fornalha, eu lembro. Não, eu não assisti. Tem o do porco que pegou fogo, é. Jura? É, a gente fez um porco na fornalha. Que fornalha? Sabe aquela redonda? Aquela que é um forno, é um forno arredondado. Sim, 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 de barro. De barro, é. Ah, ela fez lá. É. É. E aí eu com a Valdomira acendemos fogo, só que não tiramos as brasas. Só afastamos, mas tinha que ter tirado ela. Ah, é? Deu 15 minutos, o porco tava pegando fogo lá. Aí queimou uma parte, que ainda bem que a gente foi ver, né? E aí salvou a... Então, em vez de demorar duas horas ali dentro, demorou 20 minutos. Já deu pra comer, já. Nossa. Só que uma parte queimou, né? Aí a Alexandrina que tinha falado pra gente tirar a brasa, nós não tiramos. Os dois teimosos não tiraram, né? E essa carne tem sal, gente? Essa carne tem sal. Ela é pouco. Ela foi tirada, ela foi de salgada. Ah, você foi tirada na água. E agora ela ficou com o sal natural. O sal no ponto da gente comer. Gente do céu. Isso vai estar bom, hein? É, mas você coisou muita carne, amor. Muita? Quer fazer? Né? Mas aqui em casa não tem jeito. A gente quer fazer uma coisa pouca. Mô, sabe o que você faz? Por favor, me traga outra colher de bordo. Colher, porque essa aí ela... Essa aqui ela vai pular pra fora. É, tem que ser uma de borda mais fina, eu acho. Então, tem que ser duas pra ir pegando e virando. Ah, ou duas, é. Isso. Mas eu tô... Não sei se eu faço uns fogos frios, não tá? Não, mas é que acabou de colocar aí... Porque o fogo, o fogo ele tem que tá bem... Coisando, vamos botar mais na tela. Tá muito pouca. Tá pouca? É muita carne, né? Muita carne. E ela chupa. Ela chupa gordura. Gente do céu. Vai dar metade da garrafa aí que você vai colocar. Mas a gente tem que pôr bastante. E tem lá na... Em Arijá, tem mais dois litros que uma amiga minha trouxe. De lá do Pernambuco, né? Tem mais dois litros. E aí, Zilma, o arroz tá fazendo? Aham, tô fazendo arroz com piqui. Tá feliz. Já tá quase pronto? Tá quase pronto. Quase pronto. Olha o jeito deles falar. O goiano fala meio parecido com mineiro, né? É. Vocês acham também, não? Não. Ou vocês não percebem? Não, a gente não percebe, não. Não, não. Não fala o sotaque, não. Não percebe. Os outros de fora que percebem, né? Os outros é que falam, né? É, igual você que percebeu, né? Eu cheguei numa loja ali, acho que foi lá na... Como é que chama? Pedágio, no pedágio. Você viu o que a moça falou? Vocês têm o sotaque de mineiro. É de mina. Não, o sotaque de vocês é muito mineiro. É, né? De mineiro. Muito parecido de mineiro. É. Porque você falou que é de mineiro. Um dos sotaques mineiros, porque tem vários, né? É. Não é um só. Não. E trabalha fazendo curral, Chico. Ah, é? Badeira. Ah, por isso você falou que trabalha seu ganha-pão na roça. Exatamente. Inclusive, entreguei um tá com 15 dias. Você faz com eucalipto? Não, esse lá foi feito com sanção do campo. Ah, vocês já estão cortando sanção do campo? Só que eu não aprovei, não. É muito duro, não é? Não. Mole, mas mole mesmo. Ah, é mole? Racha igual taboca. Ah, ele racha? Eu pensava que ele era duro. Eu falei pro dono lá, falei, ó. Vou fazer, mas... Vou fazer, mas com andariado. É. E ele é torto, não fica no trem de primeira, não. Isso que você faz com a motosserra, não? Não, tudo é na base elétrica. É com serra elétrica. Ah, serra elétrica, a lixadeira. É. Então você corta na sua macinaria e depois você leva, né? Não, eu faço lá mesmo. A madeira lá tem energia lá onde vai fazer e... Ah, você leva a sua mesa lá, então. Isso. Tá. Exatamente. Legal. E aí, Zilma, como é que vocês fazem essa carne lá? Porque vocês que trouxeram, né? Foi, nós que trouxeram. Como é que ela... A gente faz ela de picadinha no meio do arroz. Você pode fazer ela com mandioca. Assim também já fizeram? Desse jeito aí eu nunca fiz. Não? Não, primeira vez que eu tô vendo. Ah, é? É. Ah, então tá aprendendo um jeito diferente. Pois é, aprendendo a receita, né? Você viu que ela botou quase meia garrafa de manteiga, né? Muito de manteiga. É muito óleo. Pois é, imagina como vai ficar isso aí, hein? Vai ficar bom. Vai ficar uma delícia, né? Sustância vai ter, né? É, com certeza. Gordura com proteína. É. É uma delícia. E essa manteiga você pode usar e abusar. Ela não faz mal. Pra quem tem colesterol, não tem problema. É... Quem tem problema de estômago que não pode com fritura, não tem problema. E não fica muito tempo aqui. Ela já tá quase pronta. Porque ela já vem cozida. Então, ela já tava cozida? Já, ela já tava cozida. E depois de cozida que desfia. Mas quem que cozinhou? Foi vocês aqui? Marival cozinhou cedo. Ah, já cozinhou. Quando eu levantei, já tava com a carne no fogo. E eu tava com o feijão no fogo. Ô, que maridão você tem. Aí o povo... Aí os comentários. Ai, mas esse marido, esse marido da Caiminha é um anjo. Mas é mesmo, né? Pra ver comigo 39 anos, tem que ser um anjo. É. É um anjo que Deus me deu, né? Graças a Deus. Aí a Zima tava falando de... Como é que eu falei no hospital? Eu fiz uns vídeos no hospital pro nosso canal. Como é que eu falei no hospital? Eu gravando. Eu tô lá gravando. É, tava deitada lá, né? No hospital lá, não era? Na cama e gravando. E gravando. Aí só tava falando lá e ele falou assim, ô bem, acabou lá, acabou o soro. Tem que chamar a enfermeira. Aí ela falou assim, não, espera. Não é pra chamar agora, não. Diz que eu falei bem brava com ele. Falou bem brava com ele. Diz que eu falei bem brava, bem séria. Eu tô gravando e falando pro povo do acidente e tal. E conversando. Aí ele chegou assim, falou, amor... Precisa trocar o soro. Acabou o soro, tem que trocar, chamar a enfermeira. Não, não vai trocar não, chamar a enfermeira não. Só depois. Agora eu tô fazendo minha live aqui. Eu tô fazendo minha live. Não, eu bem séria. Mas ele tá acostumado já, né? Ah, ele tá acostumado de um jeito. Tá acostumado com... Essa aqui não, né? Qual? Essa aqui. Essa fininha, essa fininha tinha. Ai, eu não lembro de nada. Parece que tá tudo tão diferente aqui, Carminha. Não, o diferente é o barranco que tirou tudo. Você acha que ficou melhor? Não, tá um monte de cor diferente aqui. Não é possível. Só se eu tô muito esquecido. É? Não, ficou outro lugar aqui. Ficou outro lugar. A caloria não atrapalha aí, não? Não. Não? Não. Então, eu achei que isso aqui ficou bem... Porque o barranco era bem aqui. Ficou bem espaçoso, né? Era bem aí o barranco. Era aqui pertinho, né? Era bem pertinho. E é melhor se descer por aqui. É, desça por aí. Bora entrar. E aí... Vamos entrar e já vamos comer, não é, Zilma? Já tá na hora de comer? Tá, vamos ajeitar o... Pode passar, pode passar, Zilma. Tô filmando uma cachorrada aqui. Eles devem estar tudo esperando que vai cair pra eles, né? Vocês acham como aqui dentro ou como cá fora, Chico? Ah, onde vocês acharem. Mas diga quando vai ser melhor. Pra mim? É. Não, eu acho que vocês têm que comer onde vocês quiserem, gente. Não tem que ir. Toda vez nós comemos aqui pra fora. Nós comemos aqui pra fora, é. Mas vocês podem comer onde for mais fácil. É. Vamos comer. Porque hoje você tá com essas costas assim. É, vamos comer aí mesmo, né? Vamos ficar aqui pra dentro, é. Aqui, moçada. Nossa, que cheiro, hein? Muito cheiroso. Isso aí, Zilma, é salada? É, salada de repolho que eu trouxe. Você que trouxe. Ah, é o repolho lá de casa. Hoje de manhã ele tava na terra. Zilma, eu vim na live. Mas que pena que eu não vi tua live pra me assistir ao vivo. O povo quer assistir ao vivo por quê? Pra conversar comigo lá? Você viu isso aqui, Zilma? Sabe pra quê? Pra gente escrever e você ir passando. Oh, Carminha, minha manhinha. É, tá bom. Ai, dona Ângela, dona Maria, dona Tereza. Eu já não consigo ver todos. Não consigo. O que você queria mostrar, Marival? Ah, muito. Moringa. Tá bom. É novo. Eles falam a quartinha. Ah, eles falam a quartinha, é isso mesmo, é. Aí, quem deu? Pernambuco, né? Quem deu? Ah, minha filha que trouxe, do Goiás. Ah, desde Goiás. É. Só um presente. Só coisa boa, né? Só coisa boa, né? E esse arroz? Pode abrir? Pode abrir pra ver? Olha a cor do arroz, gente. Olha que delícia, ó. Amarelinho, hein? Ele tá ligado ainda, não tá pronto, né? Tá, tá ligado ainda. Daqui a pouco. Beleza. O que que é castanha do Pará? Olha. Isso aí é bom pra você, hein? Quantos quilos? Aí tem uns 4, 5 quilos. Tem uns 4, 5 quilos. Aqui? É. Não, mas eu não posso nem pegar esse peso todo. Não, eu tô amostrando. Depois que falou quanto é, ela não pode pegar, né? Não posso pegar. Eu tô amostrando, sabe por quê? Porque 100 gramas disso aqui, a gente paga 18 reais. É. 100 gramas. Aí eu pego e venho esse tantão lá de Goiás. Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Que beleza. Nossa, isso aí tem que guardar bem guardado. Tá torrada já, Alzima? Não, isso aqui não torra não. Não, mas torrada é tão gostosinha. Você não costuma torrar, não? Torrar não é assim. Vai no forno, assim, deixa um pouco. Ela seca. Ah, você faz isso? Ela fica crocante. Olha que bonito, hein? Ah, gente, como é crua mesmo. Deixa eu ver. Come, pra tu ver. Tá bom, hein? Não, aí o povo fala pra comer uma. Aí eu encho um pote e vou lá pro sofá. Come tudinho. Mas que não faz mal, não? Não. Eu encho um pote dela e um pote de suco. Como? Toma o suco. Você come um pote dela? Um pote. Então não vai durar muito isso aí, não. Bom, eu vou colocar o tripé lá no carro pra botar aí pra filmar a gente comendo. Vou colocar a panela do pequi. Gravei a panela do pequi, já gravei. Aí eu não vou botar o tripé, não. Toma. Toma. Toma, é, Adel. Que beleza. Não vai botar o tripé? Não. Não vou filmar nós comendo. Eu só vou filmar vocês fazendo prato aí, pronto. Os pratos bonitos, hein? Tu viu? Aqui tá tudo diferente pra melhor, né? Mas já tinha esse aqui. Já tinha, só que agora você tá colocando. Pode falar a... Pode, é a origem. É a origem. Eu tô tão... Não, falar é a porcelana e ter um nome. Eu tô tão escaldada com esse negócio de falar nome e ter os direitos autorais, que eu tive que apagar dois vídeos do negócio lá, porque eu falei o nome de marca. Não. Eu não consegui monetizar. Pode? Eu não consegui monetizar. Não pode falar a marca agora? Nos meus sempre falam. Ah, mas você sabe. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu falei uma marca e o YouTube falou que não ia monetizar por conta da... Ah, porque você falou a marca. Eu falei a marca. Eu mostro só na imagem. Eu não falo o nome da marca. Ah, entendi. Não é isso. Eu não vou ficar falando. A pessoa tá vendo já. Ah, entendi. Então, essa aqui é uma porcelana famosa. Ah, então tá bom. E nós somos chique. Não, tá bonita mesmo. Tá linda. Tá bonito? Tá linda, né? Tá lindo. Legal. Então, vamos... Eu vou filmar vocês fazendo o prato ali. O Marival está fazendo a limonada, né? Cadê o gelo? Vai lá gelo, vai lá pia. Cadê o prato lá? Limão cravo? É daqui, Marival? É. Ainda tem o pouco. Ainda tem, né? Tá no fim, né? Tá. Quase acabando. Já tá nascendo bastante já, Chico. Os pequenininhos? Já tem pequenininho? Já. Tem um rito pra reforçar. É, pegar umas pontes pra nós coisar. Pega as pontes aí, bô? Pra nós coisar. Vamos pegar as pontes de lá. Ô, Adilson, depois do almoço, se você quiser contar um pouquinho da sua história de roça. Pode ter certeza que... Ah, beleza. Já senti firmeza, então. Porque, gente de Goiás, eu só entrevistei um que mora na praia hoje. Mas não era da roça, ele. Ah, não era, não? É. Não, era... Desculpa, era da roça, sim. Mas ele tá muito urbanizado. Sei. Você ainda tá um pouco mais... Não perdeu as raízes, não. Já perdeu um pouco das raízes, é. Então, depois nós vamos entrevistar você. Então, tá bom. Ô, Adilson, vocês comem arroz com pequi direto lá? Direto. É. O arroz seu é com pequi já. Todos os arrois que faz já é com pequi. Mesmo que vai comer com feijão... E com gueroba também. Com o quê? Arroz com gueroba. Gueroba. Gueroba é uma frutinha. Palmito. Ah, o gueroba é aquele palmito amargo. Ah, esse que é a gueroba. Ai, ai, ai. Esse é a gueroba eu nunca comi, nunca vi. Não, não. Não, não. Só que ele tá perdendo. É, eu sei, disse que é bom. É delicioso mesmo. Vai lá, vai lá. Faz seu prato, Zima. Ah, depois eu quero que você mostre isso aqui. O que é? Eu acho que eu já mostrei da outra vez. Não, quando você veio, tava no saco. Ó. Isso é feijão de corda? Isso, aqui é feijão. Você tá vendendo? Não, é pra nós comer. Afimaria, mas você não vai conseguir comer isso aqui, a não ser que você chame um ônibus por fim de semana. Não, não. Nós vamos comer aos poucos, as pessoas chegam, a gente dá, vou dar um pouco pra você levar hoje. Ah, tá bom. Pra você fazer. É, aí eu entendo. Você fazer um rubacão. Porque é muito, né? É, é muito. Acho que é uns 30 quilos. Mais ou menos. Ali, essa aqui, ó. Você lembra que tava no saco? O arroz vermelho, não? Não. O arroz vermelho, que eu quis falar. Eu deixei um tantão ali fora, fiquei em São Paulo. O bicho comeu. Quando voltei, tava tudo estragado. Eu acho que tem uns 5 quilos de arroz vermelho. Ah, é polvilho. Ó, isso aqui. Polvilho da... Pra fazer. Polvilho importado de Pernambuco. Como é que vocês chamam isso lá? Polvilho? Goma. Goma, é goma, é goma. É goma de tapioca. Goma de tapioca, é. Então, isso aqui, você senta o cheiro dela. É, o povo não sente o cheiro. Claro que não. Eu quero que o povo sinta o cheiro no meu vídeo. Então, isso aqui, Chico, é porque a gente gosta de tudo natural. Sim. Por isso que vem de lá. Quando acaba, isso aqui tá acabando, a gente... Já manda vir mais, né? Legal. Porque a gente gosta de tudo natural. Porque nós somos natural. Não é? Olha lá. O queijo parmesão nela. Queijo? Parmesão. Aqui o queijo derretia. Exatamente. Você tá sentindo falta de queijo aí, Adilson? Não. Queijo parmesão. Que eu tô falando, dando a sugestão. Eu acho que ficaria melhor ainda se acrescentasse um... Um queijo parmesão. Pra ele derreter tudo e não iria dar carne. Certo. Tá bonito o seu prato, hein? Tá saborosa. Olha só que beleza. Gente, então bom apetite. Eu vou fazer o meu prato também. Quer que eu grava? Você é esse? Ah, não. Deixa lá. Acho que o Marival grava. Acho que ele não tá comendo ainda. Você já sabe que o prato é feito e vai esfriar, hein? A gente grava todo mundo. Agora vamos gravar o nosso amigo, Chico Abelha. Vai lá. Fica à vontade. Sabendo que tem espinho, você sabe, né? Eu sei. A gente dá aquela ruidinha de leve. Tem que ir devagar, né? Isso. Mas o... O Genro Adilson falou, sabe o quê? Oi. Que agora criaram o piqui sem espinho. Ah, é? Mas ele desenvolveu uma variedade. Desenvolveu. O que é? Embrapa? É, Embrapa. Embrapa, né? Foi encontrado um pédio, isso aí. Ele estudaram, ele desenvolveu. Olha só. A origem que procedeu, ele sem espinho. Olha o pratinho de esticar dele. O pratinho meu é pouquinho, né, gente? Tá aberto aonde? Tá de cima da mesa? Deixa aberto, mãe. Não, vai fechar por conta do frio. A gente tá com frio. Quer sentar aqui, Chico? Não, tanto faz. Você senta aí? É, não sei que vocês tenham lugar certo e... Não, aqui não. Aqui tem que ser certinho. Não tem lugar certo nenhum. Pronto. Então, Marival, bom dia pra todo mundo. Muito obrigado pra quem fez de comida, pra quem trouxe a carne, quem trouxe o piqui. Pra quem trouxe o repolho. É. Pra quem trouxe o repolho. Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado. Que Deus abençoe aquele que não tem... Que Deus abençoe aquele que não tem o alimento. Que chegue na mesa dele também. Sempre a gente, quando vai comer, a gente sempre lembra dos irmãos que tá por aí. Quando eu falo irmão, gente, eu falo irmão num todo. Irmãos humanos. Irmãos humanos. Não tô falando só dos irmãos. Ah, só dos irmãos da igreja. Irmãos num todo. Esteja onde você estiver. A religião que for a sua. Mas somos todos irmãos que somos filhos do mesmo pai. É isso aí. Então, que assim como a nossa mesa está farta, eu peço pra Deus que envie pra aqueles que não tem. Amém. 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 Ô, Adilson, eu não perguntei pra você. Tá gostoso? Tá. Saboroso mesmo. É diferente do jeito que você come, né, essa carne? É. É. Primeira vez. Nunca tinha saboreado nesse... Nesse jeito, né? Nesse jeito aqui, não. E vocês, irmã? Nossa, uma delícia. Tá bom? Tá de parabéns. Legal. E você, Carminha? Você já comeu? Nossa, isso aqui tá uma delícia, gente. Sabe por quê? A manteiga... A carne já tem gostinho de manteiga. Por isso é natural. Artesanal. Que a minha filha trouxe. E aí misturou com a manteiga de garrafa. Aí é tudo de bom. Legal. E aí a gente é grato a Deus por essas coisas boas. Mas você sentiu diferença da carne lá de Pernambuco, não? Essa carne? Não. Essa aqui é igual. É igual de lá. Essa aqui é artesanal. Ela é feita com carinho. Beleza. Nossa. Mas eu vou ficar parecendo uma doente, não vou? Sentada. Toda enrolada. E eu não quero ficar parecendo uma doente. Então eu pego só a sua cara. Não, pode pegar o rosto sem problema. Então, como é que você vai ficar sem ser parecido? Eu vou ficar sentada, então? Eu acho que é melhor, né? Melhor. Você vai demorar quanto? Uma hora pra conversar essa história? Mais confortável. Eu acho que é melhor. Meu Deus do céu. Sente aí. Ai. Não, pode aparecer. Você tem que ficar confortável, Camila. Não pense, né? É. Mô, pega mais travesseiro. Você tem que ficar muito confortável. Muito. Não existe essa coisa de querer parecer bonita agora. Ah, nem dá. Mas essa roupa tá muito desconfortável. Essa tá. Olha como é que eu tô. Não, eu vou trocar de roupa. Deu mesmo. É, quando eu tô mais confortável, né? Você não tá gravando ainda, não, né? Tô. Não acredito. Tô. Não, não. Não, mas essas partes que são interessantes. Vai lá. Chico, esse bucho tá muito grande. Olha o tamanho do bucho. Então, agora. Então, vai lá botar uma roupa, disfarçar isso. Agora eu vou pôr uma mais desconfortável. Isso, é. Porque eu estou desconfortável. Tá gravando? Tá. Escuta, por que você bota uma roupa desconfortável? Isso é uma pergunta já. Então. Eu nunca faço isso. Então, ó. Essa roupa desconfortável, eu tô sentada e tá desconfortável. Porém, se eu estou de pé, eu estou bem. Ah, tá. Agora, quando eu sento, aperta a barriga aqui e bota pra cá. Entendi, tá. Gente, mas deixa eu explicar por quê. Eu, eu já falo tudo, 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 tudo mesmo. Fale. É, eu, é, eu comi muito queijo. A minha filha me trouxe um queijo. A culpa é dela, né? Não bote a culpa nos outros. A minha filha me trouxe um queijo. Não, a culpa é a minha que comi. Ela me trouxe pelo amor que tem. Aí sim. E me trouxe queijo grande. Pense um queijo queijo, com sabor de queijo. Eu comi muito. Ela viu que eu comi muito, mano. Enquanto eles comem um pedacinho, eu comi três, quatro. E fui comendo, comendo, comendo e tal. E o almoço. Aí a roupa ficou pequena, né? Não, e o almoço, que foi aquela delícia. Aquela delícia, é. Né? Eu comi bem, bem também no almoço. Aí, conclusão, eu sento e o bucho sobe pra cá. Então você tá perdoado, vai, Carminha. Não, pra mim, gente. E tá aparecendo meu bucho? Aí? Tá aparecendo? Não, aí, aí? No vídeo? Não, não tá, não tá, não. Tá aparecendo do peito pra cima. Então, mas bota aqui pra mostrar o bucho pro povo. Ela quer mostrar. Gente, sabe assim? Eu não queria esconder. Não, não vou esconder nada. Não tem que esconder. A realidade é essa. Vocês estão vendo esse buchão? Tem isso aqui, aqui. Daqui um mês não vai ter mais. A situação é grávida. Então, esse buchão é muito queijo, muita carne de sol. É muita comida boa, né? Comida boa. Chocolate. Ainda bem que eu trouxe comida saudável pra você, né? Você viu? Repolho. Não, ainda eu comi banana. Chuchu. E banana. Ah. E vou comer banana, que essa aqui não tem agrotóxico. Banana pura. É banana que eu trouxe? Sim. Comi também. Pois é. Gente, agora eu deixo... Vai lá, vai. Então vai. Eu vou botar uma roupa... Vou botar uma roupa... Vou botar uma roupa... Adequada, né? Adequada, mas confortável. A gente vai ter que tocar. É uma atriz, né? É. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto